Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas metas para o ano de 2021. Primeiramente, um feliz ano novo, que esse seja um ano cheio da presença do Senhor. Eu já gostaria de agradecer a cada um que está iniciando esse novo ano aqui já juntinho comigo, que Deus abençoe a sua vida. Esse é o primeiro vídeo do ano aqui no canal e o objetivo desse vídeo é motivar, a inspirar você a criar também as suas metas e não só a criar suas metas, mas também a tirar elas do papel. Eu já vou começar já esse vídeo te desafiando, desde que você se sinta à vontade para isso, a compartilhar pelo menos uma meta que você tem para esse ano aqui embaixo com a gente nos comentários, porque aí já se torna uma meta pública e você se compromete com você mesmo e aqui com a gente e a gente vai se ajudando aí no decorrer desse ano. Eu anotei aqui 12 metas e eu vou compartilhar com vocês, mas antes de compartilhar já vou pedir para você não se esquecer de avaliar o vídeo, que a sua avaliação é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as amigas para que mais pessoas conheçam o nosso canal e possa fazer parte da nossa família. Está chegando aqui agora e gostou do canal, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo e não se esquece de me seguir lá pelo meu Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês já irem direto para lá. Então bora lá, deixa eu compartilhar com vocês as minhas metas para esse ano de 2021. E a minha primeira meta, gente, com toda certeza é ter mais intimidade com Deus. Enquanto eu viver, gente, todos os anos, essa vai ser a minha primeira meta. Eu quero que esse seja o meu objetivo de vida. Eu quero ter um relacionamento cada dia mais íntimo com o Senhor. Eu não quero conhecê-lo só de ouvir falar, mas eu quero ter essa vivência, essa experiência com Ele. Eu quero ter experiências com Deus, gente. E nesse ano de 2020, como eu já compartilhei com vocês, eu consegui me achegar mais a Deus e eu creio que a cada dia que passar esse nível de intimidade só vai aumentar, no nome de Jesus. Eu não preciso de entrar muito em detalhes aqui nessa meta, que como eu falei para vocês, sempre será a minha primeira meta. E conforme as coisas forem acontecendo, eu quero ir compartilhando com vocês também. A minha segunda meta é voltar a exercer o meu ministério, não só na área em que eu fui chamada, mas em qualquer área que precisem de mim. E deixa eu explicar para vocês. Eu tenho um ministério na área do louvor. Já faz um tempo já que eu estou parada, mas nesse ano de 2021, no nome de Jesus, eu quero voltar. Eu creio que Deus vai me dar essa oportunidade. Não sei ainda como é que vai ser, se eu vou voltar a louvar na igreja. Não sei ainda como é que vai funcionar, mas eu creio que Deus me dará essa oportunidade. Mas eu não quero ficar só na área do louvor. Eu quero botar a minha mão no arado mesmo. Eu quero ter o que apresentar para o Senhor. Eu quero ser uma serva útil. Eu tenho muita vontade, gente, já faz já um bom tempo já de me envolver na obra social. Até então eu não tinha tido essa oportunidade, assim, digamos, diretamente. Porém, na igreja onde eu estou indo agora, tem esse ministério lá. Eu quero passar a me envolver. Não levo muito jeito, mas eu creio que se Deus colocou o desejo no meu coração, eu creio que Ele me capacita. E eu não quero ficar também só nessa parte. Se precisar de mim para limpar a igreja, eu quero estar lá. Em qualquer área que precisarem de mim, que eu puder ser útil, eu quero estar lá. Eu quero trabalhar para o Senhor. E a minha terceira meta é passar mais tempo com a minha família. E essa é uma meta que eu trouxe também já dos outros anos e vai ser uma meta também que eu vou levar para a vida, porque a minha família é uma das minhas prioridades, né? Depois de Deus, é a minha família. E eu quero aprender a cada dia mais, né? A valorizar o tempo que eu tenho com eles. Não preciso também de entrar muito em detalhes nessa meta, porque ela sempre vai estar aqui também. E é uma área que eu sempre vou estar buscando melhorar e passar mais tempo mesmo com a minha família, aproveitando cada momento ali que eu tiver. A minha quarta meta é me organizar. Falando assim, parece que é uma meta vaga, né? Que tá bem assim, aberto. Mas não, gente. Eu anotei essa meta aqui. Eu quero parar para me planejar, para ver como é que eu vou conseguir colocar essa meta em ação, para que eu consiga me organizar. Porque, gente, eu tenho tanta coisa para fazer e, em meio a essas tantas coisas para fazer, eu acabo me perdendo, acabo fazendo as coisas que não são tão importantes assim e as coisas que são importantes sempre acabam ficando para depois. Então, eu quero conseguir me organizar, né? Administrar bem o meu tempo de forma que eu consiga ter tempo para fazer a obra do Senhor, da forma que eu quero fazer. Ter tempo com o meu esposo, que hoje em dia, por falta de organização, a gente quase não consegue ter tempo junto. Eu quero ter tempo para passar um tempo ali brincando com os meus filhos, fazendo as coisas que eu quero fazer e que, na maioria das vezes, eu acabo não fazendo nada. Eu acho que eu consegui explicar aí, mais ou menos, essa parte da organização. Ou seja, eu quero me organizar para priorizar as coisas que são importantes para mim. E a quinta meta, gente, é chegar aos 50 mil inscritos. Essa é uma meta que eu trouxe do ano passado, que eu tinha colocado ela, porém, não consegui chegar. Mas eu creio que, nesse ano de 2021, eu vou conseguir. Então, desde já, eu conto com a ajuda de vocês. Não esquece de avaliar o vídeo e de compartilhar com as amigas, tá bom? E se inscreve no canal também, se você ainda não é inscrito aqui. Porque eu vejo que a maioria das pessoas que me assistem não são inscritas. Então, me ajuda a bater essa meta aí. Sei que é uma coisa que não depende só de mim, mas no que depender de mim, eu vou me esforçar para conseguir. A minha sexta meta é começar a montar uma reserva de segurança aqui para casa. Ou seja, juntar dinheiro. E essa é uma meta que eu também trouxe do ano passado, que eu não consegui juntar dinheiro. Eu até comecei, porém, surgiram alguns imprevistos e eu precisei de gastar o dinheiro. Não consegui juntar esse dinheiro da forma que eu gostaria. Então, eu trouxe para esse ano. Eu até pensei em colocar aqui, montar a reserva de segurança. Porém, não é uma coisa que é realista para esse ano. Principalmente que eu tenho outras metas que envolvem dinheiro. Então, eu não conseguiria juntar, montar essa reserva da forma que eu gostaria. Porque já envolve um valor maior de dinheiro que eu deixaria como reserva para imprevistos. Então, eu coloquei aqui para pelo menos eu começar a juntar esse dinheiro e nos próximos anos eu conseguir ter esse dinheiro junto para essa reserva para os imprevistos. A minha sétima meta é continuar a minha jornada rumo a uma vida minimalista. Para quem me acompanhou aí nesse último ano, viu que eu decidi levar uma vida mais leve, iniciar no minimalismo e desde então eu só tenho colhido benefícios dessa escolha e eu quero nesse ano de 2021 continuar aí nessa jornada e eu quero ser ainda mais minimalista, digamos assim, para vocês me entenderem. A minha oitava meta é cuidar da minha saúde, que tem que ser uma prioridade minha também e eu trouxe essa meta também do ano passado, que eu tinha colocado isso lá, porém eu deixei muita desejar. Então, eu resolvi trazer ela para esse ano também e colocar aí como objetivo de vida, porque sem saúde, gente, não adianta a gente ter nada, porque a gente não vai conseguir desfrutar de nada. Então, eu quero cuidar da minha saúde, gente, nesse ano. Eu quero melhorar ainda mais a minha alimentação. Já comecei, né, no ano passado. Então, eu quero continuar cuidando da minha alimentação. Quero incluir pelo menos três vezes, né, na semana o exercício físico. Quero ver também se em consequência dessas coisas aí também eu dou emagrecida, que eu tô um pouco acima do meu peso. Eu quero cuidar mais aí da minha saúde. A minha nona meta é conseguir ter o meu salário aqui com o YouTube, que também é uma meta que eu trouxe do ano passado. Aqui no YouTube eu consigo receber um mês sim e um mês não. Eu tenho muita vontade de conseguir receber todos os meses. Não é uma coisa também que depende, né, unicamente de mim, mas é como eu falei no que eu puder fazer para alcançar isso, com toda certeza eu vou fazer. A décima meta é trocar a minha geladeira, que já é uma coisa que eu quero fazer há muitos anos, porém, até então eu não consegui fazer. Mas eu quero muito trocar, né, a geladeira daqui de casa. A geladeira aqui ainda tá boa, já tá antiga, já tem acho que vai fazer dez anos, já que nós temos ela. E é daquelas geladeiras que a gente precisa ficar desligando para descongelar e tem que limpar tudo e tal. Aí eu queria trocar por uma, acho que é Frost Free que fala. Eu tava até olhando aquela Brastemp, acho que é a Inverse, né, que tem o freezer na parte de baixo e a geladeira na parte de cima. Só que eu tava olhando o preço, gente, ela é na faixa de 3.800. É, assim, um dinheiro que eu não tenho hoje, mas sonhar não custa nada, né, eu vou me esforçar para ver se eu consigo. Não sei também se vai ser essa que eu vou comprar, mas é uma geladeira que me chamou a atenção. Não sei se é por conta da propaganda. Se de repente, né, vocês têm geladeira aí que é duplex, que é Frost Free e que é boa, deixa embaixo mesmo para mim nos comentários que eu vou dar uma pesquisada também, porque eu quero, no nome de Jesus, eu vou conseguir esse ano trocar minha geladeira, gente, porque já faz já um bom tempo já que eu tô querendo trocar e não consigo. Mas é uma meta para esse ano. A décima primeira meta é trocar o fogão, gente. E o fogão não é só porque, assim, eu quero trocar, né, ele realmente já não tá dando mais para usar, porque eu tenho um fogão de quatro bocas, sendo que só três funcionam. E mesmo assim, essas três funcionam, assim, de uma forma quase que parando, para fazer um café aqui é quase meia hora, para fazer um almoço é quase três horas, porque eu tenho que fazer uma coisa, esperar aquilo ficar pronta para eu colocar outra coisa lá para poder fazer. Não funciona também aquele acendimento automático. Já teve já aqueles pinin que liga o fogão lá no automático, já afundou também. Então, não é uma questão só que eu quero trocar, porque realmente não tá dando mais para ficar com esse fogão. Então, eu quero comprar um fogão com mais bocas. Eu não sei se vai ser com cinco ou com seis, mas eu preciso de um fogão maior e melhor. E olha que o fogão daqui, gente, ele é de uma marca boa, porém, não é um fogão que eu recomendaria para comprar, porque desde quando nós compramos, na verdade, nós não compramos, nós ganhamos, eu vi que ele não é um fogão potente, digamos assim. A minha sogra tem um fogão baratinho e funciona, que é uma beleza. Com cinco minutos, ela faz um café. O daqui de casa, não. É uma tartaruga. E não é só uma reclamação minha, tá, gente? Porque eu ganhei esse fogão da minha mãe e da minha irmã. E elas compraram para ela também do mesmo fogão, tanto a minha mãe quanto a minha irmã. E deram o mesmo problema. Então, eu preciso de trocar o fogão. É uma das metas que vai ser a minha prioridade para esse ano aí de metas que envolve dinheiro. E a décima segunda e última meta é planejar uma nova gestação. E eu tô muito empolgada, gente, para começar a planejar essa nova gestação. Porque eu quero começar a planejar, gente, para eu ter uma gestação, um pós-parto mais tranquilo. Não que o do Miguel, que foi o último agora, não tenha sido. Mas eu demorei para engravidar do Miguel. E eu sempre estava falando que eu ia planejar, que eu ia planejar. Mas eu sempre ia deixando para depois. E acabou que eu consegui engravidar do Miguel depois de mais de três anos. E eu não consegui planejar o trem e colocar em prática. Então, eu quero planejar tudo bonitinho. Inclusive, quando eu conseguir montar esse planejamento, eu vou vir compartilhar aqui com vocês. Que de repente, quem sabe, tem alguém também que queira engravidar. Talvez o meu planejamento ajude alguém. Esse vai ser o objetivo de compartilhar aqui. Mas eu quero muito planejar direitinho. Eu não falo assim planejar que mês que eu vou engravidar. Não, porque nós não temos o controle sobre isso. Mas eu quero começar a juntar um dinheiro. Eu quero ver se vai ser necessário, né? Eu fazer uma fisioterapia, porque eu já tenho aí já gestações anteriores. Eu quero ver a questão do meu INSS. Quero ver essas coisas básicas. Ver se eu vou juntar dinheiro para alguém me ajudar quando o bebê nascer. Eu vou ver aí e compartilho tudo com vocês. Então, gente, essas aqui são as minhas metas para esse ano de 2021. Já estou até me perdendo aqui já nos anos. Mas, gente, essas são as minhas metas. Como eu falei para vocês, o objetivo de compartilhar aqui é motivar vocês também a criarem as suas metas. Não só a criar, mas também tirar do papel. Eu creio, gente, que vai dar tudo certo no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, apresente seus planos ao Senhor e eles darão certo. E no nome de Jesus, eu creio que no final do ano, assim Deus nos permitindo, eu vou voltar aqui e vou rever com vocês essas metas. E eu creio que se não for todas, a maioria delas vão ser concluídas. Porque são metas possíveis, né? Mas está tudo aí nas mãos do Senhor. Eu vou me esforçar para conseguir. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Por hoje é só. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.